Oh, meu amigo Farina, essa aqui vai pra você mostrar pro pessoal aí, ó. Oh, Elomance, 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 oh, Elomance. Essa musiquinha aqui foi eu que fiz isso, gente. Ela viralizou aí, tá em tudo quanto é plataforma. E meu amigo Farina, aqui da cidade de Rolândia, que eu também sou da cidade de Rolândia, mas não moro na cidade de Rolândia, gente. Aí falou, faz um videozinho pro pessoal saber que essa música é de um cantor daqui da nossa cidade. Então eu tô fazendo, pra vocês que não conhecem a cidade de Rolândia, é aqui perto de Londrina, no estado do Paraná, né? Então a gente é daqui, né? Não só essa música, aqui já tem mais de 27 mil, né? Criação de vídeo, só criação de vídeo, né? Visualização, não sei quantos milhões já tem, né, dessa música. Até porque eu tenho muitos outros vídeos no meu canal também, que tem milhões e milhões de visualização, que eu faço, né? Bastante comédia, faço minhas músicas também. Sou o cantor e compositor Manini, Manini. E tô mandando pro nosso amigo Farina, que ele também tem o trabalho dele, que ele faz filmagem dele, mostrando coisas da cidade, mostrando aquelas coisas antigas também, né? É muito bonito de você vê-la no canal dele, né? Então essa música do Elomance foi eu que criei, né? Fiz isso aí pra vocês aí, beleza? Um grande abraço a todos.